E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olá, olá, tudo jóia? Tudo jóia. Saudações. É, saudações, rubro-negra, Cisne. Já tá com a camisa do Flamengo, né? Vamos deixar isso pro final, porque senão vai ter gente aí do lado que vai chorar já, que tem jogo hoje. Cara, como eu tô torcendo pro Grêmio dar um pau nesse time seu, cara. Ai, ai, torcer é uma coisa, né? Deixa, deixa, Ju. Deixa que os jogadores acham a vida, não aguenta. Temos assuntos mais importantes hoje, né, do que o Flamengo e Grêmio. Ou não. Vamos lá, ué. Ah, lembrando, né, Evandro? Recadinho de sempre, né? Isso aí. Vamos convidar o pessoal pra ir lá e curtir o nosso canal no YouTube, se inscrever no nosso canal, curtir, dar o seu like ou o seu dislike nesse vídeo, deixar os comentários pra interagir com a gente e compartilhar esse vídeo com outras pessoas se você gostar. Todos estão convidados pra participarem com a gente dessa forma no nosso bate-papo com montanhas. Isso aí. Ah, Evandro, você tá sabendo que Sidney comprou um berrante? Ah, cara, é só o que me falta. Sério? É, comprou um berrante. Rapaz... Eu vi que tá vendendo realmente, cara. Não sei se vocês chegaram a ver. 138 reais berrante pra manifestação. Eu juro, cara. Tão vendendo. Desse jeito. Berrante pra manifestação. Acho que eu vou comprar um pra mandar pro Sérgio Reis, velho. Por quê? Não, ele tem um monte, cara. Acho que eu vou mandar pra ele um porque a fala dele... Isso aqui me deixa mais remontado. Ah, Sidney. Sidney, falando nisso, uma vez eu fiz uma matéria com o Sérgio Reis. Você sabe que os berrantes que ele usa, a maioria deles são aqui de Venda Nova? Ah, lá da fábrica, lá, né? Da fábrica de Venda Nova. A maioria é aqui de Venda Nova que ele usa. Pois é, rapaz. Um cara... Você sabe o que eu admiro? Admiro quando o cara fala alguma coisa. Sérgio Reis, pô, tem uma história, né, meu irmão? No Brasil, com a música, com a cultura. Porra, eu admiro quando o cara fala uma coisa e depois mantém. Mesmo estando errado. Agora, falar o que falou, depois vir a público e chorar, ah, vai pegar o menino da porteira aí, sabe? Sei lá, né? Não, isso. Ele chorou e depois ele fez um outro vídeo dizendo que ele não tem nada contra os ministros, que não é nada daquilo. Enfim, diz disso que ele disse. Cara, como que o cara faz isso? No final de carreira, jogar uma credibilidade pela lata de lixo, né, cara? Desse jeito, né, cara? Ô, Ivano, mas assim, sabe o que eu acho? Nós estamos brigando por liberdade de expressão, não estamos? Tudo bem, o cara tem direito a liberdade de expressão como todos nós temos. Mas, pô, mantenha o que você falou, cara. É, e outra coisa, tem que arcar com as consequências daquilo que fala, né, cara? É, e falando em liberdade de expressão, né, uma coisa que muita gente confunde é ameaça ou agressão à nossa Constituição, ameaça aos poderes constituídos no Brasil, e a outra coisa é a liberdade de expressão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você expressar a sua opinião que não gosta do ministro, que não gosta desse ou daquele político, agora, ameaçar, poxa, tem que abrir. Sabe o que eu acho incrível, Júlio? Eu acho incrível quando as pessoas utilizam da democracia para fazerem ataques à democracia com a desculpa de que querem implantar uma nova democracia. Não é incrível isso? Não faz sentido nenhum, um bicho. Não, e engraçado... Eu acho o seguinte, a fala dele não foi no WhatsApp? Foi. Foi para um grupo? Circulou no WhatsApp. Aqui, vamos parar de ser hipócrita. Todos nós aqui mandamos mensagem para o WhatsApp, cada um tem sua opinião, a gente fala no nosso grupo, fala para outros grupos, a gente fala o que a gente quiser. Vamos parar de ser hipócrita que a gente fala mesmo. Não tem como. Agora, mantém, cara. O negócio vazou, mantém. Igual o seu vereador aqui, o Vitória tentando defender a professora de inglês que entrou com o tema daquele velho tema LGBTQI+, e ele foi tomar as dores dela, dizendo que depois ele não tinha falado aquilo. A jornalista foi lá e botou a gravação na cara dele. Pô, mantém, cara. Porque senão a gente não vai poder falar mais nada. Eu fico pensando nisso, entendeu? Mas já sabe o que é, Sidney? É se colar, colou. Aí quando no cole eles são confrontados com a verdade, aí começam a inventar um monte de escopinho. Mas, Júlio, eu acho que ali a questão não foi essa, não. A questão não foi que ele foi confrontado com a verdade. A questão foi medo de ir para a cadeia mesmo. Também. Medo de pegar um chilindói. Na verdade, ele amarelou, ele se acovardou. Ele não segurou o que tinha dito porque ele se acovardou. A questão toda foi essa. Agora, nós estamos discutindo isso tudo aqui independente do teor, do que ele falou, enfim, da manifestação ser pró ou contra o governo. Isso aqui nós estamos falando de uma forma geral. A propósito, vai ter uma manifestação, segundo me consta, no dia 7, pró-governo. Essa manifestação que foi mantida. É. E vai ter... E outra coisa que não faz sentido nenhum, porque pelo que eu entendi, essa manifestação do dia 7 seria justamente por causa da questão do voto impresso. O negócio está mais do que nesse sentido, não vão voltar atrás para isso. Não é só o voto impresso, é para o impeachment dos ministros. Do Alexandre Moraes? Acabei de ver na televisão que o senador, o presidente do Senado já não aceitou o pedido de impeachment. Quer dizer, é um negócio que já... Eles vão fazer uma manifestação para duas pautas que já estão vencidas. Na verdade, na verdade, é mostrar a força do... ainda do Bolsonaro. na verdade, esse é o principal objetivo deles. Mas olha só o risco que eles estão correndo, cara. Porque depois dessa manifestação do dia 7, tem uma que está sendo organizada já tem uns dois meses ou mais para o dia 12. Então, essa manifestação do dia 12, que é contra Lula e contra Bolsonaro, ela nem precisa ser uma grande manifestação. Basta que ela seja maior do que a manifestação do dia 7 para ser considerada um sucesso. Então, eles foram muito infelizes. Manifestação esta que eu estarei lá no dia 12. Pois é, eu só acho que eles foram extremamente infelizes colocando essa manifestação o menos de uma semana antes da manifestação do dia 12. Porque antes você precisava que a manifestação do dia 12 fosse estrondosa, extremamente bem sucedida. agora ela só precisa ser maior do que a do dia 7, mais nada. Pode até não ser. Vamos pensar uma coisa aqui? O que eles... Vamos pensar uma coisa, eu estou preocupado mesmo, cara, com essa manifestação, Júlio e Evandro. Eu não estou preocupado com a manifestação de si, estou preocupado de confrontos de grupos, sabe? Eu estou bem preocupado. O país está muito inflamado, cara. O que vocês acham? O Júlio e Cisne, a gente sempre teve polarização. desde a época de FHC e Lula. O problema é que agora essa polarização está extrapolando para um outro nível. A gente está vendo familiares brigando, amigos desfazendo amizade, coisa que a gente nunca viu antes no Brasil. Então, não é porque está havendo polarização no Brasil, porque isso sempre... O problema é que nós estamos ultrapassando o limite do aceitável nessa polarização. pois é, pode ter muito receio desse negócio que vai acontecer em Brasília, viu? Muito mesmo. É, e eu não sei... É, vocês viram que... Ah, o Cid que me mandou aquela reportagem, o Cid, de que aviões da FAB voaram, fizeram voos rasantes lá no... rapaz, rapaz, eu tive que consultar isso para ver se isso era verdade realmente, cara. Aí perguntei para o meu cunhado, né, aí o cara falou assim, não, o cara que escreve nesse site aí, a fonte é muito confiável, aí perguntei para o Júlio, não acreditei, cara, como é que pode, se isso for verdade mesmo, cara? Que um presidente da República manda o avião da FAB sobrevoar o Supremo para estourar os vidros? Ah, você está de sacanagem, tem gente que defende um homem desse. Essa história está meio mal contada, cara, não dá para acreditar que tenha sido exatamente isso que aconteceu, não. É inacreditável mesmo. A fonte, eu até conferi isso com o Júlio, o Júlio falou, não, cara, conheço a pessoa que escreveu, não foi, Júlio? Foi, foi, ele é capixaba, inclusive. Porra, não é possível, cara, se isso for verdade, isso é um atentado. É, a gente não sabe o que vai acontecer, né, tem várias pesquisas aí mostrando, né, o Bolsonaro caindo na aceitação popular, quem é, os aliados deles dizem que não, que é tudo pesquisa fake, mas só que isso tudo acaba contribuindo para que os ânimos ainda ficam cada vez mais acirrados, né, independente se pesquisa, todas as pesquisas são verdadeiras ou não, aí que tem gente que não acredita, mas é muito complicado. Todas as pesquisas, independente do instituto, independente do patrocinador, independente da região do Brasil, elas todas estão mais ou menos batendo entre elas, cara, o que elas mostram é que a popularidade do Bolsonaro está derretendo a cada mês, e a popularidade do presidente Lula, do ex-presidente Lula, está se mantendo inalterada. Enquanto isso, a gente não tem uma terceira via bem forte, né, Vano? Mas o que a pesquisa mostra é que, apesar disso, a rejeição de ambos é muito grande, então existe margem para uma terceira via aparecer aí, quem será, não sabemos, mas tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, Nessa mesma época, só para acrescentar, só para completar, nessa mesma época, na eleição passada, o Bolsonaro tinha apenas 3% da intenção de voto, então quer dizer, muita coisa pode acontecer, muitos fatos novos podem mudar completamente o jogo. É, a política é assim, é muita dinâmica, né, qualquer momento muda o jogo totalmente. Fato novo, tudo bem, agora, fato surpreendente para mim é a Globo, ser lixo, William Boni não prestar, Maju não sei o quê, e a gente se deparar com propagandas do governo federal, agora. Ah, período eleitoral, horário da Jornal Nacional. Você está de brincadeira? Você está de brincadeira comigo? É, na verdade, isso aí é mais uma... já estão pegando? Não, cara, isso aí é mais uma fake news, né, se você for observar o orçamento do ano passado, a verba que foi destinada à Rede Globo é igualzinha dos outros governos, então essa história de que ia cortar a verba da Globo é mentira, basta entrar lá que você vai ver. onde está a sua palavra, amigo? Sabe, a sua oficina está cheia de ratos, as suas ideias não correspondem aos fatos? Mas não é isso que o povo fala, né, quem é o... quem é o... os eleitores mais fervorosos ali do atual governo não fala isso, fala que cortou geral, que não vai renovar a concessão da Globo, esse monte de coisa que a gente já ouve falar. Não, é só procurar no orçamento do ano passado que está discriminadinho lá, então não precisa acreditar em mim nem no que eu estou falando não, faz uma pesquisa rápida aí, dá uma olhada aí na internet que você vai achar exatamente isso que eu estou falando. É, e infelizmente quando os ânimos ficam acirrados, problemas que a gente pode nem imaginar hoje podem vir a acontecer, né, a gente vê é um outro assunto, né, mas que acaba que tem a ver que é, tem a ver com a cena política mundial é o Talibã, né, você vê que a situação lá de radicalismo é muito forte, olha o que está acontecendo lá, acho que é difícil alguém não ter visto o que está acontecendo lá, né. Cara, chega a partir o coração da gente, né, porque apesar deles nesse, entre aspas, novo Talibã estar se vendendo como Talibã, paz e amor, dizendo que vai permitir as mulheres continuarem trabalhando, as crianças irem para a escola. Hoje, eu não sei se você viu, mas o recado que eles deram para as mulheres ficarem em casa. Enquanto não se estabelece qual vai ser a norma, mas eles estão dizendo que vão permitir que elas trabalhem. O problema não é esse, cara, o problema é que não dá para confiar, né, porque até hoje eles não cumpriram nada do que eles disseram que iriam fazer. e acreditar que um grupo fundamentalista vá cumprir essa promessa que não condiz com o que eles sempre fizeram e pregaram, eu não sei se dá para confiar nisso, não. por isso que é tão, assim, é tão preocupante a situação daquelas pessoas que estão lá, principalmente das mulheres e das crianças, né. Quando não morre caindo avião, morre lá sendo pisoteado, ou se fica lá no país com uma insegurança muito grande também. Você viu como é que os caras organizam fila lá, Júlio? Você já parou para ver os vídeos? Ficam os caras lá com a metralhadora e uma vareta na... Tira. Uma vara na mão, cara. Tretou, relou, a varada come. É, hoje eu estava vendo que lá o pessoal que está lá para querer, para tentar conseguir um voo, né, perto do aeroporto, eles estavam com água, água podre até a cintura. Imagina a situação precária, as pessoas estão morrendo de sede, de fome lá daqui a pouco. Não, e o que é pior, ontem eu vi uma notícia que eles só têm suprimentos médicos para mais uma semana e eles só têm... e eles já estão com dificuldade de abastecimento. E o inverno está chegando. Na hora que o inverno chegar, não passa mais nada pelas montanhas do Afeganistão. É, sem contar que a vacinação reduziu 80% lá, né, a vacinação contra a Covid. Rapaz, as pessoas vão morrer de fome e se escaparem da fome vão morrer assassinadas por aqueles malucos lá. Rapaz, aí eu pergunto para vocês dois, cara, onde está a ONU com isso? Onde estão as DUDHs? As Declarações de Universidade de Direitos Humanos no momento. É porque só quem está pagando a conta disso tudo é os Estados Unidos, né, cara? Eles estão sendo extremamente criticados, não por terem tirado os homens de lá, mas pela forma como eles fizeram a retirada, né? Mas, se a gente parar para pensar, por que que só cabe aos Estados Unidos fazer esse controle e, enfim, evitar que isso aconteça? É, e... É o menor sentido. E desde o governo Obama que já começou um tratado para que as tropas americanas fossem retiradas de lá, né? O que está sendo agora cumprido pelo atual presidente. Continuou com o anterior, com o Trump, e agora chegou no tempo de tirar. É, cá entre nós, Júlio, eles ficaram lá 20 anos, gastaram mais de um trilhão de dólares lá, cara. Entendeu? Armaram e treinaram um exército afegão, né? Mas eles não se preocuparam em formatar um Estado afegão. Esse foi o problema, né? E aí, o que que acontece? Eu tentava, né, Wandro, ajudar, porque teve o presidente lá que, quando começou a invasão, ele saiu fora do país. Não, mas isso foi agora, Júlio. Agora, agora. É, o problema é que na hora que as tropas americanas começaram a sair, né, depois já tinha saído uma boa quantidade, aí os talibãs começaram a invadir os lugares, falando assim, olha, pro exército afegão, se você se render e colocar as armas abaixo, vocês podem fazer parte do nosso exército e vai estar tudo bem. Se você não se render, eu vou matar você e a sua família e vou perseguir o resto. O que que os caras fizeram? Todo mundo se rendeu sem lutar, né, e aí, na hora que eles se rendiam, os talibãs, ainda por cima, ficavam com todas aquelas armas, né, então agora eles estão mais bem armados, com um exército maior, mais forte, com poder na mão, chegaram rapidamente a Cabu, né, uma, nem, os Estados Unidos nem esperavam que isso fosse tão rápido, não conseguiu se planejar pra isso, e é justamente por isso que tá tendo essa retirada bem complicada lá das pessoas, né, não vai conseguir retirar todo mundo. E há um risco, né, não só pros Estados Unidos que ficaram lá mais de 20 anos, mas é um risco mundial, né, cadê que os outros países estão preocupados com isso, né? Não, preocupados estão, mas ninguém se mexe pra mandar gente pra lá, né, cara? Não gastam tostão e nem mandam o exército pra lá, só os Estados Unidos que estavam lá nesse tempo todo e que hoje ainda estão sendo muito criticados por ter saído de lá, né? É, justamente. A verdade, cara, é que uma coisa a gente precisa concordar com o presidente Biden, né? Ele falou assim, eu vi um pronunciamento que ele fala assim, olha, poxa, nem os próprios afegãos não quiseram pegar em armas pra combaterem e defenderem o seu país, por que que cabe a nós, americanos, investirem dinheiro e vidas lá? Cá entre nós, ele não deixa de ter razão em relação a isso. Não faz o menor sentido, né? Não, pô, os caras tinham que ter oferecido pelo menos resistência, né, cara? Pelo amor de Deus. Complicado demais. É, e falando em resistência, a gente tá se aproximando do final do nosso bate-papo de hoje. Mas ali, o negócio é complicado, tem gente andando com um bazuca na mão. E acho que falhou a internet dele na hora que ele falou da bazuca. Eu acho que é Evandro que tá burlando a internet do sítio que eles vão falar do Flamengo hoje. Ah, cara, esse cara vai vir com esse papinho de Flamengo, vai tomar um ferro do Grêmio, cara, que eu não quero nem tapeto, porque senão eu vou sacanear muito. É. Aproveita e fala do seu Grêmio, então, enquanto ele tá offline aí, Evandro. Ele tá entrando e saindo. Eu tava falando que o Flamengo é favorito e que se não ganhar de 4 a 0, pelo menos, pô, não vale a pena, né, cara? Peraí, peraí, peraí. Você consegue ver? Vai lá, bonitão. Consegue. Ó, eu... Consegue ver o 1. Eu não queria... Eu não queria te... Aqui, assim... Eu não queria te desanimar, não, mas... O 1 aqui... A gente sabe que o 1 é o único gol que o Grêmio vai fazer. Eu nem botei nada aqui desse lado aqui, porque aqui a gente já sabe que é 4 ou 5. Não é, Júlio? Não, beleza. Eu, Flamengo, eu falo favorito. Tem que ganhar, tem que ganhar. Agora, se não ganhar, meu amigo, você segura, viu? Agora, eu desconfio que o Renato Gaúcho, antes de ser flamenguista, apesar de já ter jogado no Flamengo também, ele tem coração gremista, né, meu amigo? Então, eu não acredito que vai ser isso aí tudo, não, tá? Eu acredito piamente, apesar de eu odiar o Filipão, eu acredito que o Grêmio tem chance de passar para o Flamengo e ainda dar uma língua bem grande para esse pessoal aí. falar em língua, só para a gente terminar mesmo, ó, aqui está o Rolling Stones, morreu ontem, Charlie Watts, né, galera? Um dos maiores bateristas do mundo, baterista do Rolling Stones, né? Fica aí a nossa homenagem, né? Um dos maiores bateristas do mundo. merecido a homenagem, né, o próprio, o próprio pessoal do Beatle falou que ele era uma pedra, era como se fosse uma rocha lá atrás na bateria, né, isso foi falado pelo Paul McCartney, que o brasileiro insiste em falar Paul McCartney, não existe assim, não existe Paul McCartney, é Paul McCartney, né, mas enfim, ele era um cara que tinha uma classe, ele aprendeu música de ouvido, ele tocava blues, jazz, e ele tocava no estilo clássico, segurando as baquetas no estilo clássico, depois que ele passou a segurar no estilo rock'n'roll, mas quando ele voltava a tocar com os amigos, ele segurava as baquetas no estilo clássico, era um cara extremamente, tinha uma linha, tinha uma elegância, não só para se vestir, mas principalmente para tocar e para se portar, não à toa, desde os anos 60, ele tinha a mesma esposa, difícil acreditar, nunca foi adepto daquele negócio de sexo, drogas e rock'n'roll, quer dizer, uma pessoa realmente admirável e um ponto fora da curva, totalmente. E os Jolly Stones estão realmente rolando mesmo, que o Kate Richards já foi, agora a Charlie Watts, é isso? Isso aí. e agora nós temos aí o Mick Jagger, enfim. É, as gerações vão passando e as pessoas vão se indo, infelizmente. É isso, meus amigos. Então tá bom, meus amigos, até a próxima semana e veremos esse duelo aí. Um abraço para vocês. Um abraço. Cinco! Cinco!